Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou Brum Basta aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai instalar mais uma peça muito da hora na minha Ford Ranger. Essa é uma das paradas que eu mais estou ansioso para instalar de todas. Toda peça que eu vou instalar eu falo que eu estou ansioso, mas essa é uma das coisas que eu acho que vai mudar mais a cara da caminhonete. Para quem não está acompanhando o canal, essa é a minha nova Ford Ranger, a gente está fazendo várias coisas nela. Como por exemplo, a gente instalou esse para-choque novo aqui. Esse é o para-choque do modelo Raptor, tipo, é um modelo que não tem no Brasil. Não é o para-choque original que vende lá nos Estados Unidos, por exemplo. Esse aqui é um para-choque que vende aqui no Brasil, o pessoal da Speed Parts mandou para a gente. E galera, muda tudo, muda o para-choque inteiro. Tudo isso aqui é novo, não é só a grade, né? Porque normalmente o pessoal só muda a grade. É a grade, o para-choque, vocês estão vendo que tem um ledzinho, farol de milha. É tudo novo, mano. A caminhonete fica com uma outra cara. Eu também tinha instalado esses negócios aqui, que é uma saída de ar fake, que tem na F-150. Uma galera pediu para eu tirar, falou que era feio, mas tipo assim, na F-150 Raptor tem, ó. Vou botar uma foto para vocês verem aí, ó. E, mano, fica bonito nela. Tudo bem que aqui é fake, que aqui é de mentira, mas o que acontece? O pessoal acha feio porque ele está vendo com a caminhonete que está faltando um monte de coisa. Depois que estiver pronto, eu tenho certeza que esse negócio vai ficar legal. Então, eu sempre estou olhando os comentários de vocês, o que vocês acham do carro e tudo mais. Sei que vocês não estão gostando, mas eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque a hora que estiver tudo pronto, vocês vão ver que vai encaixar essa saída fake de ar. E no final vai ficar tão legal que eu vou cortar até o capô do carro de verdade. Eu vou fazer uma saída de verdade mesmo. Não, brincadeira, pessoal. Eu não teria coragem de fazer isso. Se ficar feio, depois eu arranco esse negócio fora. Eu também tinha instalado esse bagageiro, que é muito importante, vai me ajudar muito para viajar. Depois ainda vou colocar umas barras de LED e tal, mano. Vai encaixar, vai ficar bonito demais essa caminhonete. Mas agora uma coisa que eu estava sentindo muito falta era num farol, mano. Esse farol é muito bonito da Ford Ranger. Ele já vem com máscara negra, ele é bem da hora. Só que ele é aquele farol normal, né? Tipo aquelas lâmpadas amareladas e tudo mais. Então existe um farol totalmente diferente. É um farol com projetor, LED. Mano, é muito top. A Speed Parts Brasil, que é a mesma loja que me forneceu o para-choque, eles também têm esse farol, mano. E eu estava namorando esse farol, eu estava namorando. Até que eu conseguia eles, rapaziada. E olha só, eles já estão ali na caçamba. Está aqui já bonitinho, já está trancadinho. Eu já tinha travado para não ter o perigo de sair voando. E o farol já está aqui, ó. Esse é o farol, eu acho que é do lado direito. E esse aqui é do lado esquerdo, mano. Já está tudo na caixinha. E a gente já vai instalar. Só que para instalar, eu acho que precisa desmontar pelo menos a grade. A grade eu já vi que, na verdade, precisa tirar de qualquer jeito. Talvez precise tirar também um para-choque, mano. O que é bastante trabalhoso. Então a gente vai tentar instalar sem precisar tirar o para-choque. Senão, nossa, nós vamos ficar o dia inteiro instalando. E além disso, pessoal, eles me mandaram uma moldura de LED. Olha só que legal. Essa é uma moldura que coloca na frente do farol. Não precisa mudar ele. Ó, você pode pegar o farol original e encaixar essa moldura. Fica muito legal. E toda essa parte branca aqui é LED, na verdade, mano. Olha só, encaixou ali bonitinho. Olha como fica bem diferente já. O farol original e o farol já com a moldura. Imagina depois disso aceso, combinando aqui com esse LED. Mano, ia ficar muito top. Essa é uma opção que o pessoal da Speed Parts também vende. E é muito mais em conta, né? Afinal, é só uma moldura. O outro é o farol inteiro. É bem mais barato. Então, quem não quiser fazer esse investimento maior, pode estar usando a moldura. Que fica muito legal. Eu vou instalar um lado um farol e do outro lado a moldura, pra vocês verem a diferença. Então é isso. Vamos guardar na caçamba. Pra gente começar a fazer a instalação do farol na Ford Ranger. Pessoal, eu tava olhando o farol novo aqui, mano. E pelo que a gente viu, vai ter que tirar o para-choque. Não vai ter jeito. Eu queria conseguir tirar o farol sem precisar tirar o para-choque, mano. Mas tem um parafuso lá que caga tudo. Então, eu trouxe a Ranger aqui na Perfecta. Que foi o lugar onde a gente instalou o para-choque novo. Nada melhor, né? Mas se os caras já instalaram, pra tirar, os caras já vão saber, tipo, de cor, assim, onde estão os parafusos. Então, a gente já tá começando a fazer a remoção aqui do para-choque. Vai dar um trabalho. É que faz, tipo, uma semana que eu instalei o para-choque. Se eu soubesse disso, eu já tinha instalado, acho que, tudo junto. Mas sabe como é, galera? A ansiedade de querer instalar tudo na hora, mano. Aí, chegou o para-choque, a gente já instalou. Depois, chegou o farol. Os parafusos aqui de cima, mano, é bem fácil tirar. É bem tranquilo. Porém, tem um parafuso aqui embaixo. Ele fica bem aqui, ó. Aqui não tem jeito, mano. Ele fica meio que junto com o para-choque. Então, a chavezinha não consegue tirar. Mas, beleza. Tá tranquilo. A gente já vai remover tudo, vai tirar o para-choque. E aí, a gente vai conseguir tirar o farol pra instalar o farol novo. Galera, como eu falei pra vocês, esse farol, ele é completo. Ele vem com os LED. Mano, ele é lindo demais. A única coisa que ele não vem, são as lâmpadas. Porque ele utiliza as lâmpadas originais da Ford Ranger. Tipo assim, não precisaria comprar. É só usar as lâmpadas que já tem no outro farol. Porém, as lâmpadas que eu tenho, elas são aquelas lâmpadas amareladas. Aquelas lâmpadas comuns, assim mesmo. E eu acho que não vai ficar muito legal. Então, o pessoal da Tuning Parts me mandou algumas lâmpadas de LED. Que além de elas terem um visual bem mais bonito, assim. Porque elas são brancas. Elas também iluminam bem mais. Se liga, mano. Olha essas lâmpadas. Que coisa linda. Até o farol alto vai ser de LED, mano. E essas são as lâmpadas mais fortes que ele tem. Mano, pra viajar isso vai ser muito bom. Vai ter uma segurança a mais ainda na Ford Ranger. Sério, rapaziada. Olha a qualidade dessas lâmpadas. Isso aqui é coisa muito top. Muita gente ainda gosta do famoso Xenon. Só que vou falar a verdade pra vocês. O Xenon, ele dá muito trabalho. Ele incomoda muito. Além de ele ter o reator, ele é muito mais frágil. Queima com mais frequência. E essas lâmpadas de LED, elas são muito mais resistentes. Muito mais duráveis. E iluminam tanto quanto ou até mais. Se eu não me engano, essa lâmpada aqui, ó. Pelo que o pessoal da Tuning Parts me falou. Ela é mais forte que o Xenon, mano. É muito forte, galera. Sério. Ó, aqui atrás, pessoal. Vamos tirar aqui a capinha. Bem simples, mano. Aqui vai a lâmpada H11. Que é essa lâmpada aqui, ó. De LED. A gente não vai colocar a lâmpada original. E ela é alta e baixa. Como ela é farol projetor, a alta, ela tá aqui dentro. Tipo, mano, eu não sei dizer como. É uma coisa meio louca, assim. Que normalmente as BMW, esses carros mais top, assim, já vem com isso. Vamos instalar ela aqui, ó. Bem simplesinha. Coisa fácil de instalar. Rapaziada, a única coisa boa da gente ter tirado o para-choque inteiro. É que agora, por exemplo, quando a gente vai trocar a lâmpada do farol de milha. É muito mais fácil, mano. É muito mais tranquilo. O para-choque tá todo fora. Pra trocar, é só puxar o negocinho e já soltar ali. É bem fácil. Se tivesse com o para-choque no lugar, galera, vocês não tem ideia do trabalho. Mano, tem que se jogar por baixo. Soltar um monte de pés e tal. Então, já que a gente tá trocando, a gente já vai aproveitar e fazer tudo bem mais fácil. Olha que fácil, rapaziada. Só vem aqui. Pronto. Conectado. Bonitinho. Galera, olha que coisa linda. O farol já tá no lugar. Falta o para-choque. Mas, mano, eu sou muito ansioso, rapaziada. Eu já vou ligar aqui pra vocês verem como que fica esse farol aqui ligado, mano. É coisa de outro mundo, sério. Vamos ligar aqui o farol. Vocês vão ficar de cara. Olha isso aqui, molecada. Olha que coisa linda. Sério. Vai ficar outra cara a Ford Ranger. E o mais bacana, se liga um detalhezinho especial aqui, ó. Vamos ligar o pisca pra vocês verem como é que fica o farol com o pisca ligado. Mano, olha que coisa chique, velho. Mano, isso aqui é demais. É igual o Mustang, tá ligado? Ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Agora eu vou falar pra vocês, eu tô mais ansioso ainda pra ver o resultado final com o para-choque. Mano, que farol animal. Mas lembrando, pessoal, também tem uma outra opção, que é aquela moldura que eu mostrei pra vocês no início do vídeo. Eu ainda vou colocar ela como opção pra vocês verem como que fica. Esse aqui é o farol original, com acabamento de LED, né? Uma moldura de LED. E esse aqui é o farol totalmente novo. É óbvio que esse farol é muito mais bonito, mas ele também é muito mais caro. Só que esse, galera, fica outra cara. Eu vou ligar aqui o ledzinho pra vocês verem como fica bonito. A minha ideia era instalar um farol de um lado e do outro deixar original. Só que como tem que remover o para-choque inteiro, mano. Tipo, não tem como encaixar o para-choque, fazer a filmagem, depois tirar, ia dar muito trabalho. Então eu vou botar um em cima do outro e vocês já vão conseguir ver um pouquinho a diferença. Fica bonito, mano. Fica top. Imagina a frente original, com o farolzinho original. Pra quem não quer investir tanto, mano, essa moldura é uma opção muito bonita. É óbvio que eu prefiro esse aqui, estilo Mustang. É bem mais top, mas também é bem mais caro. Galera, finalizamos a instalação do para-choque. Eu tô olhando aqui. Vocês estão vendo que minha cara tá brilhosa? É o LED, mano. É coisa linda. Fica com esse videozinho pra vocês verem o resultado final. Fica com esse vídeo. Fica com esse vídeo. Mano, eu não achei outro adjetivo que não fosse um palavrão pra descrever a frente dessa Ford Ranger. Que coisa linda. Sério, tá demais, mano. Tá demais. E agora sim, quando eu instalei isso aqui, teve gente que não gostou, teve gente que gostou. Mano, o farol não vai ter uma pessoa na face da terra que não vai achar bonito. Sério, se alguém achar feio, mano, por favor, se mate. Porque você não entende nada de carro. Isso aqui é a beleza mais pura que existe no meio automobilístico. Isso aqui é obra de arte da tecnologia. Eu tô apaixonado, mano. Eu não paro de olhar. Como qualquer pessoa, né, que acaba de instalar um acessório novo no carro, eu já vim aqui pro Speed pra dar um rolezinho, pra já dar na cidade, né, já pra mostrar pros amigos. Farol novo, mano. E a Ford Ranger tá começando a ficar do jeito que eu queria que ela ficasse. Farol novo, grade nova, rack no teto. Falta ainda algumas coisinhas, vocês sabem o que eu vou botar, né, o estribo. Alguns detalhezinhos que faltam pra fechar essa Ford Ranger. Mas ela já tá ficando do jeitinho que eu tava planejando, mano. E essa frente eu acho que era a coisa mais importante de todas, assim, que ela dá uma cara de, sabe, de caminhonete braba, né. A frente original é meia palha, assim. Mas essa daqui, mano do céu. E o mais legal, rapaziada, é que quando eu estiver andando na BR, eu vou chegar assim, né, tipo, o cara não quer dar passagem, ele já vai ver esses farolzinhos aqui, ó. Ele vai pensar o quê? Eita, pô, é um Mustang, vou sair da frente, né. Os caras vão ficar com muito medo, mano. Ela tá muito braba. Agora ficou mais bonito ainda, com o farol, com a neblina aqui, tudo ligadinho. Fala sério, mano, parece um robô, velho. O cara da frente, se ele não sair, meu Deus do céu. Até vou falar pra vocês. Talvez ficou um pouco exagerado, tipo assim, LED demais. Vai ter gente que vai falar que ficou o carro de carnaval, mano. Mas eu gostei, isso que importa. Vamos só contar com o andar de LED que tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só de um lado. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, oito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um LED. Mais o farol, mais o neblina. Tem vinte e cinco lâmpadas aqui na frente, mano, acho que é demais, né. Tudo bem que tem algumas que, tipo assim, parece ser uma só, né. Por exemplo, esse detalhe aqui, ó, é uma lâmpada só. Vamos, se a gente não contar, né, então é uma lâmpada só. Agora, se contar individual, vinte e cinco lâmpadas, vinte e cinco luzes. E tem mais um detalhe, né, rapaziada. Eu vou colocar aquelas barras de LED lá no teto, mano. Vai ficar demais. Pelo menos, sem visibilidade, eu não fico mais na estrada, mano. Tipo, não dá pra reclamar que não vai estar iluminando direito. É lâmpada que não acaba mais. E ninguém também pode reclamar que não me viu, né. Por mais que a caminhonete seja toda pretona, mano. A quantidade de LED aí, vai dar pra ver de quilômetros eu chegando. Mas é isso aí, rapaziada. Fiquem ligados aí, porque vai ter muita novidade da Ford Ranger. Pneu, espaçador, a gente vai fazer muita coisa nela. Então, se vocês não quiserem perder nada, já se inscreve aqui no canal. E ativa as notificações pra receber mensagens aí quando sair vídeo novo. Beleza? Então é isso, rapaziada. Gostaram do vídeo? Não esquece de deixar aquele like. Eu sou Brumbara, vou ficando por aqui. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí